O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da impassa Feito brincadeira O amor deixa a mata Que não dá pra pagar Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a onde rir o que fazer E não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da impassa Feito brincadeira O amor deixa a mata E não dá pra dar uma festa, amor Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a onde rir o que fazer E não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor Já tá fazendo parte da minha vida E entra lá em casa quando bem quer E deita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me mexe, me ama E se viu faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Tá bem com tanto beijo Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha casa, assoprou a minha casa Eu disse e tome sem querer Beijando a fome Com a vontade de recolher Já tá fazendo parte da minha vida Já tá fazendo parte da minha vida E deita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me abraça, me mexe, me ama E se viu faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha casa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse e tome sem querer Juntou a fome Com a vontade de recolher Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha casa Aceitou o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse e tome sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Com a vontade de me E aí Com a vontade jatral